Próxima música é nossa também Tanto problema nesse nosso país Eu não quero saber Tanto problema nesse nosso país Convivo vai passar e a moto acerra nessa porra A polícia aqui faz mata e morre se você é preto Cumpade não corre, corre mesmo se forem você Soltado é preto, mas é franco na mente Juga a todos, em cada esquina Eu vi três na bata, batendo numa mina A carne negra é a mais barata Seu bicho do ferro, tem mais valor É a polícia! 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 Ninguém tá o dono, não sabe que estamos em retira Tão durão voado, todo apressado Queria ver eles, tá durando os deputados Nos peredíssimos, as excelências Com o povo e a culpa do direito que não vem docência Eu nunca quis tirar o ácido ambiental No bairro de alta classe social Veja uma menina Tinha muito salta Vamos até você na banda Vamos só Veja uma variância Vamos acontecer Vamos acontecer Vamos acontecer Vamos acontecer Vamos acontecer Ninguém tá lutando, não sabe que estamos Motocerra, Motocerra Ninguém tá lutando, não sabe que estamos Ninguém tá lutando, não sabe que estamos Ninguém tá lutando, não sabe que estamos Calma na porra da guerra Que merda Obrigado, gente É foda